Fala galera do canal sem canal, tá ligado? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o canal Responde E também vai ter alguns desafios aí Então vamos lá Voltamos galera Primeira pergunta do vídeo Marcos Vinícius, o que te levou a fazer vídeo no Youtube? Advertir vocês, deixar vocês alegres Fazer vocês sorrir e se divertir com nós É isso aí GD Wilson Souza O que vocês vão fazer com o dinheiro do Youtube? Primeiramente a gente não tem muita condição A gente vai estar postando no canal Comprando coisas que precisa pro canal Quando a gente cria dinheiro a gente vai ajeitar no cenário Talvez comprar alguma coisa só pra gente ajeitar no cenário Câmera Esse tipo de coisa Terceiro É... Terceiro 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 Alô Alô Terceiro Terceiro Alô Terceiro Terceiro Descrito 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 Alô Descrito Terceiro Terceiro Descrito Do Youtube Galera Agora outro desafio Desafio do Homem Tóxico Desafio vocês a passar de ano Vamos lá passar de ano 2016 aqui ó Vamos lá 1, 2, 3 e 2017 Passamos de ano Aí galera Desafio da Maria Benedita Desafio a vocês Jogarem um balde com gelo Um no outro Bota paela pra ela E aí galera, gelo. Olha aí o gelo. Olha aí a água da caladinha. Isso aí galera, vamos pro desafio. Isso aí galera, vocês podem ver. Nós não estamos ganhando vocês. Tem gelo mesmo. É cristal. Vamos pro desafio. Agora eu te mato. É louco, velho. Isso aqui, irmão. Voltamos galera. Desafio agora da linha em mim. Desafio da camisinha. Não vai dar certo. Tô vendo também galera. Tem que segurar aqui, louco. Segura só o topo ali, isso. Aí tu bota esse negócio aqui, tá tudo furado. Bota bem alto, louco. Alto, alto mesmo, isso. Ficou louco. Ficou. Isso aí galera. Galera. Vai, vai, vai. Desafio galera. Se tivesse desamarrado no botão ele ficava. Vai, vai. Desafio. É isso aí galera. É isso aí galera. Bom galera, esse foi o vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Vai aparecer bem aqui no dedo. Vai, vai aqui ó. Se inscreve no canal. Acesse as nossas redes sociais. Vai aparecer aqui ó. É isso aí. E falou. Falou.